Jogando, perdendo fôlego, estou falando dos casos sérios, não daqueles que a gente resolve dando um tapinha nas costas, mas casos muito mais sérios. E se você visse uma pessoa tendo uma parada cardíaca, saberia como agir? Bom, eu particularmente não saberia, né? Eu não saberia. Por isso, eu achei essa ideia que a gente vai trazer daqui a pouco pra você muito legal, porque lá no litoral o SAMU está ensinando os veranistas a lidar com essas situações. E daqui a pouco, nós vamos trazer essas informações ao vivo do litoral com a Fernanda Chaviara. A gente precisa estar preparado. Eu já passei por uma situação parecida, doutora Marcia, viajando, inclusive, com casais de amigos, né? E um deles se afogou, se engasgou. Olha, por sorte, nós tínhamos um médico no grupo. Por sorte, nós tínhamos um médico no grupo. Senão, aquele homem, eu acho que não teria voltado para o Brasil. Então, são situações que a gente, às vezes, não pensa, mas tem que tomar muito cuidado, tem que estar preparado para enfrentar. Olha, amanhã é o dia mundial do queijo. E eu pedi a sua participação, que já está chegando aqui pela nossa rede, pelo nosso Watson, 999261598. Vamos lá com as mensagens, então. O que você mais gosta? O queijo você coloca onde? Deixa eu ver aqui. Caori, Caori diz assim. Oi, Jarson, eu amo queijo coalho assado no palito. Eu também, Caori. Abraço. Obrigado. Bairro Bacaxeri. Tamo junto, doutor? Tamo junto, né? Tamo junto, doutora Márcia. Maravilha. A Dalvina Santos. Bom dia. O que eu mais gosto, que vai queijo, é a pizza de quatro queijos. Aí já bota quatro queijos e vai embora. Quanto mais queijo, melhor. É, tem cinco queijos também, né? É, quanto vai, que a chá vai colocando. Obrigado, minha amiga. Já a doutora Márcia adora queijo com goiabá. Claro, com goiabá. É bom também. Pão, com pão e derretido na frigideira também. Fica uma delícia disso, Abel. Tá aprovado também, viu, Abel? Valeu, obrigado pela sua participação. É, tem mais aqui. Vamos lá. É, pastel de... Ah! Carlos Eduardo. É, tradicional de feira. Hein? Não, e aí, lá no Boqueirão tem o pessoal que corre, volta do Boqueirão, ele dá uma paradinha, né? Depois daquela caminhada, daquela corridinha, pra tomar um caldo de cana e comer um queijinho. Nossa, arrebenta. Fecha, fecha. Maravilha. Carlos Eduardo. Tem mais uma? Jásson, doutora Marcia, aqui em casa adoramos bolo de pão de queijo. Minha esposa faz e é uma delícia. Neto de Irati. É. Obrigado, Antônio Neto, lá de Irati. Eu já. Ainda deu uma... Ó, Rebule. Ó, daqui a pouco. Ó, Rebule. Obrigado pela sua participação. Comida com queijo? Torre de batata frita, disse ele. Ó, Rebule. Rebule, aliás, que é um dos organizadores do encontro de Fuscas, que vai ter nesse final de semana, na SEASA, aqui em Curitiba, e nós preparamos, porque nesse final de semana tem o Dia Mundial do Fusca. E nós preparamos uma reportagem muito especial para falar de Fusca, que você vai ver ainda hoje, e também vamos falar de solidariedade, porque essas duas coisas juntas, olha, é uma combinação perfeita, tá? Mas é assunto para daqui a pouco. Agora sim, nós vamos voltar então com a Fernanda Xavier, para saber o que a gente pode fazer para ajudar uma pessoa que está engasgada, que está se afogando. O SAMU, no litoral, está dando dicas para que, se você encarar, se você ver uma situação como essa, poder ajudar as pessoas. Fernanda, é com você. Que bacana isso, né, Jasson? Eu mesma tenho muitas dúvidas do que fazer em uma situação dessas, e é por isso que o SAMU litoral está realizando algumas oficinas. Então a gente preparou aqui, eu vou pedir para o Flávio mostrar para vocês, a gente vai ter demonstração, mas primeiro, converso agora com o Rafael para ele contar para a gente onde estão acontecendo essas oficinas, quais são os horários, porque é super importante as pessoas terem noção de como auxiliar nesses momentos, né? Perfeito, boa tarde, boa tarde a todos, Jasson. Então, o SAMU litoral, em parceria com o Governo do Estado e a 7, vem realizando o RCPD todos os sábados, tá? Até o final da Operação Verão. Nós estamos na Arena Verão Maior, em Caio Bá, iniciamos às 8, para o meio-dia, retorna às 15 e vai até às 19 horas, tá? Perfeito. De extrema importância ter esse auxílio, até mesmo para ajudar ali alguém antes que a ambulância de fato cheia. Exato, são ali, a gente fala que é minutos que valem, que são decisivos, tá? Então, você saber identificar uma PCR, como agir, como fazer o contato até a chegada da ambulância e esse tipo de ação, ela é muito válida também. Não só para a comunidade do litoral, como toda a comunidade aí. Obrigada. E agora a gente conversa com o Tiago, porque as meninas vão auxiliar a gente nessa demonstração. Tiago, quais são as dicas básicas, assim, para o pessoal, numa situação de engasgo, enfim, parada cardiorrespiratória? Quais são as indicações? Então, já se sabe que é uma situação muito crítica, uma parada cardiorrespiratória no RN. Então, existem algumas formas do leigo, né? Que esse treinamento todo é voltado para o leigo, aquele que não tem habilidade suficiente para fazer essa manobra como profissional da saúde. Então, é desenvolvido para o leigo. Então, o leigo, ele pode fazer esse papel antes que chegue a ambulância, que isso realmente faz a diferença. No RN, nós vamos pegar, vamos colocar a criança daquela forma ali, no braço, vamos inclinar, aproveitando a gravidade ao favor, dá cinco taponamentos nas costas, com propriedade ali, cinco, vira, olha para a criança, vê se não respondeu e faz cinco compressões torácicas. E assim sucessivamente, até que sejam desobstruídas as vias aéreas, correto? Essa é a desobstrução das vias aéreas por engasgo, tá? Em uma situação de um adulto, a gente também pode auxiliar? Tem alguma orientação que a gente possa... Isso, numa PCR, daí vai primeiro bater, chamar, tá? Isso para o leigo. Não respondeu, vai ligar, vai pedir apoio para o SAMU 192 e vai informar onde que é o local e vai começar a fazer as compressões torácicas até que chegue a equipe, tá? São 100 a 120 compressões por minuto. Ou seja, não precisa contar, tem uma cadência. Mas isso faz a diferença, porque a cada minuto que se perde sem fazer as manobras, é de 8 a 10% menos de sobrevida que ele tem de chance ali. Lembrando, né, que isso não tira a importância de chamar, de fato, o SAMU, a ambulância, mas é uma forma de auxiliar nesse processo. É, exatamente. Não pode esquecer. Por isso, existe a cadeia de sobrevivência da PCR. Ou seja, identifica, liga e começa a fazer as compressões. Isso para o leigo. Isso faz a diferença, porque muitas vezes, se ele não receber, como eu falei, as compressões no tempo exato, de 8 a 10% por minuto, é a chance dele de sobrevivência. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a toda a equipe que mostrou para o pessoal de casa. Mas fica a dica, então, para você que está aqui no nosso litoral. Como o Rafael comentou anteriormente, ali na Arena Verão Maior Paraná, vocês têm acesso a essas oficinas todos os sábados, a partir das 8 horas da manhã. Então, fica essa dica que é essencial. Volto com vocês no estúdio, Jásson. Legal, muito obrigado, Fernanda. Dicas importantes, principalmente, né? Se você está se divertindo na areia, na praia, né? Liga para o SAMU. Primeira coisa é ligar para o SAMU, né? E segundo, tentar ajudar a pessoa que está passando por algum tipo de dificuldade. Obrigado, Fernanda Xavier. Olha, atenção.